com o Marcelo Matos, porque o comando da Petrobras ainda está dando o que falar. Hoje o comitê da Petrobras analisa a indicação de Caio Paz de Andrade para a presidência da estatal. Mas ainda há certa resistência em relação a esse nome, né Marcelo Matos? Boa tarde pra você. Muito boa tarde, Cláudia. Desculpa, falava com você. Agora passa um caminho bem na hora que a gente vai entrar. Acabei perdendo o seu final, mas de qualquer forma o Caio Paz de Andrade em algumas semanas deve ser o novo presidente da estatal Petrolífera Brasileira, Petrobras. E olha, nós tivemos aí, seria o segundo então, a segunda troca somente em 2022, feita pelo presidente Bolsonaro. Calcada essa troca evidentemente nessa política de paridade de preços, a elevação do diesel, da gasolina desde o ano passado e nesse ano. Nós tivemos na semana passada então 14,26% somente no diesel da Petrobras às distribuidoras e 5,18% em relação à gasolina. Foi o que bastou, portanto, aí pra demissão de José Mauro Coelho, que é a segunda demissão, portanto, nós tivemos então na sequência e agora a expectativa que o conselho aprove. Então, Caio Paz de Andrade, ele vai passar pelo conselho de elegibilidade. É uma decisão importante porque nós lembramos que Adriano Pires Rodrigues, que é um homem que atua há muito tempo nessa área do Centro Brasileiro de Infraestrutura, quando passou pelo conselho de elegibilidade, ele justamente houve a restrição da sua participação na iniciativa privada, teria que vender sua empresa e resolveu então não vender o Centro Brasileiro de Infraestrutura e acabou ficando na iniciativa privada e não passou pelo crivo então do conselho de elegibilidade, que é uma instância aí necessária e importante e agora então o nome será colocado. Ele atualmente ocupa a Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. E é claro, nós sabemos então toda essa mudança calcada aí em relação às questões que envolvem os aumentos, a situação da inflação. Nós temos um embate muito forte entre o presidente Bolsonaro cada vez mais e a estatal. Bolsonaro articula apoio com o presidente Arthur Lira da Câmara, inclusive para uma possibilidade de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, mais CPI, portanto para discutir toda essa política aí de aumentos e também a questão dos acionistas da Petrobras. Então, Bolsonaro disse o seguinte, se não deve, não tem o que temer então essa investigação, que poderia ser aberta lá na Câmara, considera um abuso toda essa política de preços e que teria inclusive o presidente garantiu que tem forte apoio na Câmara. Claro que a oposição avalia que tudo isso é uma estratégia no ano eleitoral, todo mundo procura mostrar serviço e se distanciar de fato desse grande problema aí para os brasileiros desde o ano passado, a questão dos alimentos, combustíveis. E nesse ano, com a guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia, houve um incremento de fato aí nessa questão, um aprofundamento da crise, já que a Rússia é uma das grandes produtoras mundiais aí de petróleo. Houve as sanções, maior consumo de diesel, inclusive na Europa, para conter justamente aí a não utilização do gás natural russo. Então, são questões aí, como são commodities mundiais, petróleo na casa de 120 dólares o barril. E é claro que há todo o reflexo aqui no Brasil e toda a discussão. Na semana passada, o Congresso aprovou uma limitação do ICMS nos estados, na tentativa de fazer com que os estados, então, pudessem ter até uma compensação dessa queda de regredação e que essa alternativa chegasse de fato aí à bomba e, portanto, aí ao bolso dos consumidores. Mas uma situação bastante delicada, Cláudia, e cada vez mais aí nós temos essa articulação política em relação de uma possibilidade, uma CPI. Hoje conversamos com o Alex Manente, deputado federal aqui por São Paulo, do Cidadania. Ele considera que não é o momento, que toda essa questão deve de fato ser elaborada, discutida daqui para frente, que esse projeto que foi passado no Congresso deve ser sancionado pelo presidente nesse curto prazo, mas a longo prazo, sim, essa política de preço da Petrobras deva, inclusive, ser analisada, investigada e que depois das eleições aí poderia, sim, haver um momento político mais ideal por uma comissão parlamentar de inquérito. Cláudia. Marcelo, e hoje também o ministro das Minas e Energia, Adolfo Saxida, também comentou sobre esse assunto, né? Ele falou se há como interferir aí nessa política de preços? Então, o ministro participou da comissão de Minas e Energia da Câmara Federal, Adolfo Saxida, e ele disse o seguinte, olha, a União não pode fazer nada, mesmo sendo justamente a acionista majoritária da Petrobras. É algo que nós temos comentado há muito tempo, claro que hoje o estatuto da empresa, toda a sua regulação, a Petrobras tem ações vendidas na Bolsa de Nova Iorque, aqui no Brasil, evidentemente, então há toda uma regulação que envolve aí a atividade da estatal, mesmo a União sendo a sua principal acionista. Então, o ministro admitiu que, de fato, não há como haver uma decisão, uma intervenção direta em relação aos preços e a política de paridade internacional, que obriga, então, toda essa questão que envolve agora o valor internacional, uma commodity, que acaba regulando o preço aqui no Brasil. E nós sabemos também que, inclusive, na semana passada, uma das alegações da Petrobras é que poderia faltar até diesel aqui no país, porque se o preço está mais alto lá fora, os importadores, que correspondem por 20% do mercado, não iriam, então, comprar mais e deixariam essa fatia desabastecida aqui no mercado. Vamos ouvir, então, o ministro Adolfo Saxir, o ministro de Minas e Energia, hoje na Câmara Federal. Prefiro não discutir mecanismo de preço. Para mim, quem decide preço é uma empresa. É por isso que eu gosto da lógica o quê? De competição. Se uma empresa, num mercado competitivo, toma decisões erradas de preço, ela tem prejuízo. Não é o ministro, não é o presidente, não é um burocrata aqui em Brasília que tem que decidir qual é o preço do combustível. Então, para mim, preço quem decide é a empresa, sempre. Agora, para isso, é fundamental ter competição. Sem dúvida, essa é a expectativa do mercado acabar de fez mesmo com esse monopólio da Petrobras. Essa é a defesa. O ministro, inclusive, encaminhou lá para o Conselho de Desestatização a privatização da empresa, logo que assumiu, portanto, Alfredo Saxida, mas ele reconhecendo, então, que pouca coisa na prática pode ser feita em relação ao preço dos combustíveis por parte da União como acionista principal da Petrobras. Então, Cláudio, permanece aí toda essa questão que aflige, claro, todos os brasileiros, porque a gente sabe da dependência do transporte rodoviário no Brasil e a cada aumento aí do setor do diesel impacta diretamente aí no custo do transporte, no custo das empresas, e isso acaba chegando, de fato, à mesa dos brasileiros. Cláudia. Obrigada, então, Marcelo Matos. Esse assunto ainda deve render bastante aí nos próximos dias. A gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade o Marcelo volta a nos informar, então. A gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade o Marcelo volta a nos informar.